FANTASY STAR 0 Olá meu povo estamos de volta com o FANTASY STAR 0 Temos 3 caminhos para pegar e estamos procurando um novo corpo P.O.O.G. Para ele se conectar e a... Eu tenho um cartão, ah eu tenho um cartão Surfista prateado Tem que acabar primeiro com essas noves Tem que acabar com essa novas Aqueceu Ah Passou-te que é um monte deles Ah, caramba, deixa só que eu fazer o ultimo combo eles... Ah, vai cagar o porcaria, se ele vier defender a gente Ah, essa bosta aqui deve estar me ajudando, né? Interessante, eu vim basicamente para pegar item aqui, se esse é o melhor item que mostra Ah, pequeno ferro velho Tem um cartão aqui Atira na manha, fica quieto e morre, cara Ah, antes que eu consiga fazer a sequência, o bicho atira em mim Ah, olha... Ah, olha... Ah, olha... Ah... 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 Cara, esse é a última gravação do dia Tô gravando aí depois do Resident Evil Caramba, o Resident Evil DS, cara, isso era um monte de coisa Cara, é muito chato esse inimigo, ficar quieto Filha da puta, fica lá atirando de longe Ajudar a gente que é bom, nada, né? Sim, os negócios de cura é bom pra aumentar a força do nosso mag Só que ainda tem um monte de coisa pra fazer, caminho pra ir lá atrás Cara, eu acho que eu vou aumentar a força dessa arma mesmo É, ele morre? A parte boa é que quando eles morrem não tem respawn Eles, se a gente for numa área, eles... Cara, a gente acabou de matar o negócio e ainda vem a galera encher o saco E aí 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 Provavelmente no final sou eu quem vai ter que enfrentar sozinho o chefão Melhor pegar minha melhor arma mesmo, acho que eu já vou Ah vai dizer então, acho que eu acabei de descobrir o limite ai, só posso melhorar mais 30 vezes É isso ai, só posso melhorar mais 30, que bosta A Chrome Sword então seria melhor Porque ela, a minha espada ela vai, ela começou com 230 A espada de Chrome, ela já começa com 278 Então agora eu vou ficar aguardando mesmo, até ver se aparece uma arma melhor Se eu não sabia se eu tinha um limite para melhorar, mas agora eu sei Dá para aumentar até 30 Que foi o caso ai, do tanto que aumentamos ai, essa espada Eu pensei em aumentar a espada de Chrome, mas a espada de Chrome Como, como eu falo, ela é mais lenta que essa minha Por isso que eu estou esperando para ver se não aparece uma espada boa E aí 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 Fala sério, ele acabou de eliminar os caras e aparece outro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, essa merda, pô pá, por que que não ataca os inimigos, essa merda pô Não, 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 não Será que agora ele ataca? Ah lembra que eu não posso apertar o LOR, já está carregado Se apertar a toa, eu perco o especial Ele precisa de um cartão, tem um cartão, então é capaz de ser só de item Mas lembro que quando ele tiver evoluído com a LOR era para ele disparar Ah, funcionou pelo menos Que eu explodir a armadilha com o bicho E aí Tô perdendo a consciência aqui, que eu tô ficando com sono. Só que eu ainda tenho que postar os vídeos, aí eu acabo não respondendo os comentários, aí tem gente que acha que eu não presta atenção, cara não é que eu presta atenção, porque quando eu terminar de postar os vídeos tudo, eu já tô pra lá de negócio com sono. E aí meio que eu fico dormindo na frente do computador, então... E aí quando eu vou responder lá comentários eu prefiro... É... É virar um hotel... Eu prefiro fazer tudo uma vez só... Nossa, a faca aqui... 265... Que a faca... Ela... Ah... Tem negócio melhor, mas... Olha ali, é só você ver que... A precisão dela vai lá pra 300 e pouco... Quando eu achar um chefão, eu vou usar o... Tem coisa melhor, mas não é verdade. para de atacar a parede para atacar o robô surfista e aí O legal é que eu peguei os dois caminhos que iriam direto para item Peguei logo os caminhos que iriam direto para item Eu vou dar uma olhada no cenário mas eu acho que só tinha um baú desses bichos Não era uma grande coisa para a gente não ir até aqui não Talvez aqui tem mas nunca tem coisa boa Seriamente para mim não é grande coisa isso ai A parte boa é essa, eu não preciso lutar de novo porque os inimigos não dão respawn Eu acho que só faltou esse canto Ah Ah, você mata um grupo aí já vem outro grupo Deixa só um grupo pô, precisa exagerar na quantidade de luta Ah, para mim não serve então Não gostei muito desse portal aqui não Ah, mas tem um negócio de recuperar a vida Então, eu posso ter chegado no boss Olha, tem um corpo ali O que é esse lugar? Parece um túmulo de caches do que uma pilha de lixo Sinto muito Og, é que eu tentarei alcançar a Ana Lá, Ana pode me ouvir? Ah, está bem claro Sarisa alcançar o destino? Sim, estamos aqui, o que é esse lugar? Sinto muito sobre isso Og, eu sei que não pode ser um lugar agradável para você Esse é o lugar de descanso final dos caches que habitaram a colônia lunar antes da mãe trinity acabar com eles Entendo Você está bem Og? Bem, estou perfeitamente bem Ana, apenas irei procurar por um corpo e coletar os dados que precisamos É aceitável? Eu posso te poupar do problema na verdade Já encontramos um corpo É... nos fundos à direita Achará uma pilha de corpos Cheque um no topo Entendido Ah, esse É, se for um corpo que ele possa ficar melhor Parece a mesma coisa Você me ajudará Cloud Freak, remova minha cabeça como antes Ah, um momento Ah, um momento Transformar Oh Ele é o corpinho novo É a ferro e fogo Mega Man Ele é Curuaço Mega Man Aê Ah Eu acho que o cara era animado de quem ele pegou o corpo Log? Sinto esperar Estou terminando a fusão O insucesso É... foi? É... Isso é bom Parece um pouco diferente Comparado a última vez Eu quero dizer Você está bem? Sim, bem Esse corpo na verdade É... Ele, como eu falo Ele serve perfeitamente Irei admitir que fiquei um pouco animado, mas... Era mais ou menos normal para um cache Um pouco animado? Bem, sim Sua reação é compreensível Mas eu irei... Dizer para não ser rígido Visões subjetivas sobre os outros Por favor, seja um pouco mais flexível E agora eu estou tendo uma lição? Ah, eu estou confusa Tenho certeza que você chegará lá Tantas memórias Elas estão todas chegando a mim Fluindo na minha mente com palavras e imagens Não, as atrocidades que eu estou vendo É quase insuportável, é... Você está bem? Sim, sim Estou bem agora Ah, o choque inicial já está acabando Mas nada disso importa agora Há muito que eu preciso lhe contar O que você quer dizer? Nossa história perdida O que? Uma vez ele percebeu Que a humanidade perderia para a mãe Trinity O dono desse corpo fez tudo o que ele sabia Se comprometer a sua memória Sua última esperança Era que um cache como eu viria e acharia ele Então o que você descobriu? Ele realmente gravou tudo? É... Sim, tudo Eu lhe contarei tudo o que eu sei Apenas... Peço por um pouco de tempo É... Muito processo E eu preciso de um tempo Para passar e sentir tudo Enquanto isso Vamos fazer o que viemos fazer Falamos depois O que viemos aqui Nós não... Achamos um corpo longo? Isso era só uma parada ao longo do caminho Estamos aqui para destruir a... Fornalha de Neutrino Então você encontrou o local? Sim... Todo caos é um caso que veio alto e claro Está dentro de uma distancia daqui Suspeito que ex-dono dessa... Desse corpo planejava destruir a fornalha também Se ofendê-lo mais não podemos ter nossa tentativa acabando assim Voltando para a esconderijo e preparando primeiro Não podemos perder tempo e há mais pessoas para envolver É... Mais fácil... Veremos o ponto Será mais fácil para nós cuidarmos disso nós mesmos? Isso também me dá a chance de vingar... Esses Caches Entendi Mas realmente não sinto bem mandando vocês... Fazer o trabalho para mim É... É a tarefa de todo mundo Alguém tem que parar uma Intrinity mais cedo... Quanto mais cedo melhor Não sei se está certo mas é claro Obrigado e boa sorte É... Se... Quando eu atipe o... Que porra é aquela... Ele quer me pegar... Ah... É... 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 Toque Seja... Ah... Fala sério... Pô, eles diminuíram, tiraram a especial O cara tá mandando os limpadores de chão pegar a gente, pô E aí Oma Cama NETWORK de Neuron e LOGICA instalado, vamos trabalhar unindo as 3 raças Apoiei, como é que eu vivo ela? Sorte que ainda tem uma E2 Sarisa, não abusa não Ah lógico que eu não ia poder usar essa arma Mas ta ai meu povo, chegamos no local O OG conseguiu um novo corpo, um corpo bem daora Transformação e tudo E agora ele pode passar ai o que o antigo dono do corpo queria E a gente ainda tem que acabar com a fornalha Mas vamos matar ai da fornalha ai no post episódio Então até la tudo de bom e fui